Oi eu sou o Ananzinho e seja bem vindo ao compilado de melhores vídeos do canal O dia em que eu quase morri afogado num parque aquático Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E meu pai ia me levar num parque aquático aqui perto da minha cidade E na minha cabeça ia ser um parque aquático gigante Com vários toboágãos, com várias piscinas gigantes Eu jurava que ia ser assim Mas quando a gente chegou lá, o lugar tava caindo aos pedaços Os brinquedos eram velhos As piscinas pareciam que era um mar cheio de xixi Mano, era muito estranho E lá tinha um tobogã E era aqueles tobogã com boia E quando eu subi na boia pra descer A boia já tava meio murcha Só aí eu já fiquei em choque E aí quando eu fui descer o Salva Vidas e ele foi me dar um impulso Só que quando ele me deu um impulso Foi tão forte que eu literalmente saí do chão Eu fiquei literalmente voando, mano E aí do nada eu voltei pro chão Só que eu não voltei normal Eu voltei capotando tudo E quando eu cheguei na água, eu afundei, mano Eu fiquei tão tonto que eu fiquei lá embaixo da água Mano, quase que eu morro de queda e afogado ao mesmo tempo O dia em que eu acabei com uma festa de aniversário Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E era aniversário de criança Então tinha salgadinho, bolo, maquiagem de criança e camelástica E é exatamente esse o problema Então quando a gente chegou na festa Eu fui fazer uma maquiagem de leão E depois pular na camelástica E mano, quando eu fui na camelástica Tinha um moleque de 15 anos pulando lá E mano, eu era muito pequeno Daí beleza, tava só nós dois pulando na camelástica E ele começou a pular muito forte E sabe quando alguém pula perto de você na camelástica E você vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu Ele deu um pulo muito forte do meu lado Mano, eu fui parar no espaço, velho Quando eu fui cair, em vez de cair normal do jeito que eu pulei Eu caí de cabeça, mano Só que eu não caí de cabeça na camelástica Eu caí de cabeça no ferro em volta da camelástica Eu não lembro de muita coisa Mas eu sei que começou a sangrar muito E todo mundo ficou desesperado Eles me levaram correndo pro hospital Achando que eu ia, sei lá, morrer Mas eu não lembro de nada, velho E a festa acabou por causa disso, mano Exatamente Eu acabei com uma festa Porque eu caí de cabeça da camelástica O dia em que eu quase morri brincando de esconde-esconde Quando eu era pequeno, eu adorava ficar correndo e brincando pela casa E num belo dia, eu e minha irmã tava brincando de esconde-esconde E minha irmã tinha levado a amiga dela pra brincar também E ela queria procurar a gente E eu decidi me esconder debaixo da minha cama E minha irmã se escondeu em cima do meu guarda-roupa Então a amiga da minha irmã começou a procurar a gente E ela achou a minha irmã E minha irmã, pra se salvar, ela decidiu pular em cima da cama Só que ela esqueceu que eu tava embaixo, mano Eram aquelas camas antigas E quando ela pulou, a cama quebrou em cima de mim E a cama inteira caiu em cima de mim No final das contas, minha irmã quase me matou esmagado E ela ainda apanhou dos meus pais E eu fiquei sem cama O pior machucado que eu já fiz na minha vida toda Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E eu tava na casa do meu amigo E a gente tava brincando na frente da rua dele E meu amigo, ele tinha um patinete muito da hora E a gente tava andando nele Até que do nada, meu amigo fala que perto da casa dele Tinha uma descida gigantesca E ele me desafiou a descer ela Quando a gente chegou lá, era uma descida muito alta E o único jeito de frear o patinete Era colocando o pé no chão Mas eu fui lá e aceitei o desafio E mano, quando eu desci Eu desci muito rápido E se eu não parasse, eu ia bater num muro lá na frente Mano, nessa hora eu entrei em choque Eu não sabia o que fazer Porque tava muito rápido Até que do nada O patinete bateu numa pedrinha O mundo chegou até ficar em câmera lenta E eu levei um tombo que eu me ralei inteiro Mano, a minha camiseta chegou a rasgar Eu nunca tinha me machucado tanto na minha vida, mano O dia em que eu quase apanhei de uma velha na rua Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos Eu tava lá em casa de boa E do nada meu amigo me chamou pra brincar na rua Então a gente ficou brincando na rua E na rua que a gente morava Tinha uma casa que parecia que tava abandonada Mas por incrível que pareça Essa casa tinha campainha E tivemos a brilhante ideia de ir lá apertar e sair correndo Então meu primeiro amigo foi lá Apertou e saiu correndo O segundo foi lá Apertou e também saiu correndo Quando eu fui apertar Do nada saiu uma velha com um pedaço de pau gritando Eu vou matar vocês A gente saiu correndo pra casa A velha seguiu a gente até em casa E ficou gritando no nosso portão E batendo com um pedaço de pau no portão Mano, os vizinhos tiveram que ir lá acalmar ela Porque senão ela iria bater na gente O dia em que eu quase morri na escola Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E eu tava lá na escola e lá tinha aqueles parquinhos E tinha um brinquedo muito alto E meu amigo me desafiou a pular lá de cima Eu falei que não, porque era muito alto Daí ele olhou pra mim e falou Duvido Mano, eu nem pensei duas vezes em subir lá em cima Mano, quando eu olhei pra baixo tava muito alto E quando eu fui pular o meu pé escorregou E eu caí lá de cima E caí com tudo no chão Quando eu olhei tava todo mundo em volta de mim achando que eu tinha morrido Daí eu peguei, olhei pro meu amigo e falei Duvida de novo mano Aqui vai uma lição, nunca duvide de alguém O dia em que eu quase morri afogado Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos E eu tava na casa do meu tio que tinha piscina Só que eu não sabia nadar Então eu perguntei se a piscina era rada E meu primo disse que sim, que eu podia entrar Só que quando eu entrei Mano, eu não achava o fundo dessa piscina Eu comecei a me afogar, eu fiquei desesperado E ninguém percebeu isso Eu fiquei um tempão me debatendo na água Eu tinha que ir no fundo da piscina com a ponta do pé pra pular e respirar Eu comecei a gritar, só que ninguém me ouvia E depois de muito tempo tentando Eu acabei morrendo Brincadeira O meu tio pulou na piscina e me salvou Mano, eu nunca engoli tanta água na minha vida O dia em que eu quase acabei com o carnaval da minha família Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E eu e minha família tava na praia E eu tava brincando na beira da praia Só que tem um porém Eu não sei nadar E a minha mãe disse Não é pra ir no fundo, fica só no rato E beleza, eu fui brincando Fui entrando mais no mar Fui indo pro fundo Até que do nada O meu pé afundou na areia Mano, eu fiquei desesperado Porque não tinha ninguém perto de mim E eu literalmente comecei a me afogar Eu comecei a gritar debaixo da água, só que ninguém me escutava E minha mãe olhou pra água, viu que eu não tava lá E ela começou a gritar desesperada, achando que eu tinha sumido E eu lá debaixo da água E eu comecei a ficar fraco A minha vista começou a escurecer Foi passando o filme da minha vida na minha cabeça E do nada alguém me puxa pelas pernas e me salva E esse alguém era o meu pai Que me salvou por muito pouco Mas um pouquinho que eu ficasse ali, mano, já era O dia em que eu quase apanhei na escola Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E eu tava lá de boa na escola E tava chovendo muito forte naquele dia E na hora do intervalo O corredor tava cheio de água Então a nossa diversão era ficar deslizando nesse corredor Então tava todo mundo lá se divertindo E tinha um moleque muito mais velho que tava lá também E quando ele foi deslizar Uma menina colocou o pé na frente dele E ele caiu de boca no chão Quando ele levantou A boca dele tava sangrando E o dente dele tinha quebrado Mano No que ele levantou Ele olhou pra mim E ele achou que eu que tinha derrubado ele E ele me pegou E quando ele ia me bater A tia da limpeza chegou bem na hora E separou a gente E disse que viu tudo o que aconteceu E pegou ele e a menina que passou a perna nele E levou eles pra diretoria Mano, eu quase apanhei de graça O dia em que eu caí de bicicleta Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos E minha mãe pediu pra mim comprar pão no mercado Então eu peguei minha bike e fui pro mercado Comprei o pão e comecei a voltar pra casa E chegando em casa tinha uma descida gigantesca E eu não sei porque eu decidi descer essa descida de bike sem as mãos E mano, quando eu comecei a descer A roda da bike bateu numa pedrinha Só que eu tava muito rápido No que a pedrinha bateu na bike Eu levei um capote Que eu saí rolando pela rua Eu me ralei inteiro Depois desse dia eu nunca mais andei de bike sem as mãos O dia em que eu quase morri brincando na rua Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos E eu tava brincando na rua com meus amigos E na rua que a gente morava Tinha uma casa que todo mundo tinha medo Porque toda vez que a bola caía nessa casa A dona furava a bola com uma faca E a gente tava brincando de bola de boa E eu acabei chutando a bola na casa dela E a bola caiu no quintal Só que parecia que a dona não tava em casa Então meus amigos tiveram a brilhante ideia De fazer eu pular o muro pra pegar a bola Quando eu pulei o muro Eu só escutei o barulho de um cachorro latindo E quando eu fui ver Tinha um pastor alemão preso E só tinha uma correntinha segurando ele Mano, eu saí correndo e pulei o muro de novo E o cachorro arrebentou a coleira e quase me pegou Mano, mais um pouquinho que eu ficasse ali O cachorro ia arrebentar a coleira e ia me matar, véi O dia em que eu quase morri tomando um choque Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos E eu tava aqui em casa jogando no nosso computador Sabe aqueles computadores antigos? Então, a gente tinha um desses E num belo dia eu descobri um jogo chamado Minecraft E eu fui tentar baixar Minecraft nesse computador Só que quando eu baixei o jogo O computador desligou do nada E eu fiquei confuso e comecei a apertar o computador pra ligar Porque, mano, não é normal um computador desligar do nada E quando eu fiquei apertando o botão do computador Saiu uma faísca gigantesca dele E eu tomei um choque gigante, mano E o computador começou a sair fumaça e queimou a fonte dele Cara, eu não sei como que eu tô vivo até hoje O dia em que eu quase estraguei o ano novo Essa história aconteceu na virada do ano Quando eu tinha uns 7 anos E eu estava na chácara do meu tio E todo mundo estava esperando da meia-noite pra virar o ano E o pessoal lá tinha comprado um monte de focos de artifício Era literalmente uma fileira de focos de artifício E quando deu meia-noite, todo mundo acendeu aquela fileira de focos E o espertão aqui foi ver os focos de perto E por um centímetro eu não sou atingido por um monte de focos de artifício Mal começou o ano e eu já quase morri O dia em que eu sofri um acidente de carro Sim, mais uma das histórias que eu quase morri Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos E bem no dia era aniversário do meu pai Daí beleza, a gente estava lá de boa E no meio da festa acabou o refrigerante E meu pai falou pra gente ir lá comprar de carro Então foi eu, meu pai, o amigo dele e meu amigo no carro Daí beleza, a gente comprou o refri E quando a gente estava voltando Do nada, o outro bateu com tudo no nosso carro E eu não lembro muito bem, mas eu estava sem sino E eu meti a cara no banco Quando a gente saiu do carro Tinha amassado ele todinho E por incrível que pareça, ninguém se machucou O dia em que eu quase morri engasgado Sim, mais uma das histórias onde o anozinho quase morreu Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos E eu estava sem nada pra fazer em casa E decidi brincar com os meus brinquedos E no meio dos meus brinquedos eu achei umas bolinhas de gude num saquinho Daí eu comecei a brincar com elas Até que chegou num momento Onde eu peguei uma bolinha de gude e comecei a encarar ela E eu comecei a pensar Cara, o que acontece se eu comer uma bolinha de gude? Qual o gosto dela será? E foi isso que eu fiz E eu coloquei a bolinha de gude na minha boca Mas na hora que eu coloquei a bolinha de gude na minha boca Ela ficou toda lisa e acabou descendo pra minha garganta E mano, eu entrei em desespero nessa hora Porque eu nunca tinha ficado engasgado na minha vida Eu não sabia se tinha que engolir ou se tinha que cuspir E mano, foi horrível Até que eu levantei correndo pra ir na cozinha tomar água E do nada eu consegui cuspir a burquinha, mano Eu realmente quase morri à toa O dia em que eu quase morri numa piscina Essa história aconteceu alguns anos atrás E eu estava de férias, então eu decidi ir na piscina Quando eu cheguei lá, estava tudo normal Eu nadei de boa, foi tranquilo Só que tem um pequeno probleminha Eu sou um pouquinho alto E a piscina era um pouco rasa E eu estava lá nadando de boa até que eu decidi pular de ponta E eu não sei o que estava passando na minha cabeça Se a piscina é rasa, por que eu vou pular de ponta? Pois é, eu devia ter pensado isso antes E quando eu pulei, mano Eu bati minha cara no fundo da piscina E as minhas costas dobrou na hora Eu virei aqueles sonares antigos, tá ligado? E mano, quando eu levantei Eu não estava conseguindo andar E o meu nariz estava todo inchado Eu não sei porque eu fiz isso até hoje, mano A piscina era rasa, não faz sentido eu ter feito isso E as minhas costas demolidas E as minhas costas Vamos lá.